Fala meu povo, olha nós por cá, 1h45 da tarde, quente não viu, labarida rapaz, cê tá doido Tava em casa que acabei de almoçar, dormindo aqui, mandou mensagem pra mim no zap zap Marcelo, filho de Deus, pega pra mim ali uma encomenda na sorveteria da Elícia E deixa ali na casa da minha tia, opa, vamos que vamos né Levar vocês ali na sorveteria da Elícia, tá pegando ali uma, acho que deve ser sorvete ou picolé né E tá fazendo a entrega, se já não me segue aí, já segue aí, pra tá fortalecendo né Fortalecendo aí o nosso, nossos vlogs, vamos em busca ali, vamos em busca da rua E rua Tira Dentes, é, na realidade eu fiz, era pra mim não, tá certo Rua Tira Dentes, é, é ali próximo ali do Mottaxi, próximo Mottaxi Elite Manda um abraço pra toda a galera aí do Mottaxi Elite, tamo junto né E todos vocês também acompanhando, gratidão viu, aquele abraço E se Deus quiser aí, opa, esse cruzamento aqui é um perigo A galera só vem estabacada aqui A vez é que a gente tá nesse aqui né, mas o pessoal só vem estabacado É onde acontece as tretas né Vamos que vamos Essa aqui é a rua Castro Alves Rua da Feirinha ali né, aquela colocadela ali é feirinha Minha amiga ali Vamos que vamos Rua Tira Dentes, é logo ali na frente Vou ter que fazer uma manobrinha ali, porque é contra a mão Indo por ali, vamos É, vamos por aqui Por aqui, sabadão Né, sabadou turminha Turminha, tô postando meus vídeos Depois das 10 horas, 10, 11 Meia noite né, na hora que eu chego em casa Cansadão, mas aí eu tô Postando todo dia pra vocês, beleza? E se Deus quiser amanhã tem novidade sobre a espécie Contra a mão ali ó É logo na esquina Essa aqui é a praça libanesa Contra a mãozinha aqui Tem que fazer esse balãozinho aqui Esse balãozinho ali Pegar aqui A hora que vem Nossa perição começa Beleza Turminha Eu fiz Eu fiz uma ação Né É, com um real Com apenas um real você concorre a mil reais Deu um problema nessa ação Não sei o que aconteceu, mas O posto de renda se bloqueou Mas eu tô com todos os números de vocês Todos salvos Tenho acesso, mas não conseguem fazer mais nada na coisa Assim Eu vou fazer outra ação Beleza Aí eu cheguei aqui já Assim Deixa eu chegar você Pera aí Deixa eu deixar aqui E já volto já já Pera aí Turminha, cheguei aqui Acabou sendo que não era pra pegar um sorvete Era pra levar um dinheiro Era pra levar um dinheiro É umas É umas Tipo o pessoal Pega um encomendo Não fala Só pegar um dinheiro Pra levar Entrega Parece que o pessoal tem medo de falar que é pegar um dinheiro Sentado Eu cheguei aqui A mulher falou assim Não, não tem nada aqui não Aí eu falei pra uma mulher Aí ela disse Ah não É um dinheiro Eu disse Eu não sei o que é Isso que era uma encomenda Faz parte Turminha, aqui Rua Pera aí Deixa eu ver aqui Pera aí Aqui é Barachá O Cachelo Branco Uma cliente falou comigo aqui Pra pegar o filho dela na escola Duas e meia Pronto Beleza Pega sim, viu Vai levar ele na esquerda Pronto Vamos lá em busca ali da Valeu Tamo junto Obrigado sim Pronto Vamos ali agora Fazer a entrega desse dinheiro Ah meu Deus do céu É complicado É mais assim mesmo Faz parte da vida Vamos que vamos É Na rua Campo Grande Turminha Então o que eu estou falando A rifa Eu fiz uma rifa Com apenas um real Você ganhava Deu um problema Mas muita gente aqui comprou Tem uns três seguidores Que comprou Então Amigo Luciano Todos vocês que compraram Amigo Luciano Jefferson Não se preocupe Beleza Que Vou fazer outra rifa de novo Acho que no meio do ano E todos os números Que tá Que tá na rifa Beleza Vou tá Botando vocês lá Vocês vão estar participando Se preocupe não Estamos aqui agora Indo em busca ali da entrega Beleza Eu não sei o que foi Acho que foi o negócio Do cor de renda Que deu problema O leão Não sei o que Poisou E o cara falou Para o Gabriel Que eu tenho que fazer outra Aí eu disse Não Fazer outra agora não Fazer outra não Porque não terminou Ai não Aí tô vendo Aí o rapaz Deu a resposta ontem Para mim Eu disse Olha Marcelo Realmente não tem como Vai ter realmente Que fazer outra Beleza Então Já que tem que fazer outra Todos vocês que participaram Todo mundo participou Todo mundo comprou Foram vender vários Vai todo mundo Participar da nova Já Do Do Tudo certinho lá Assim já pronto Eu dou um feedback Para mostrar para vocês Aqui Tudo certinho Como foi que ficou A rifa Beleza Acho que não é aqui Acho que é aqui Deixa eu confirmar aqui Ela falou que era do lado Do mercadinho Boa tarde Davison Davison Deixa eu ver Deixa eu ver Se ela aqui Ah 35 Ah É 335 Valeu Obrigado Olha Outra informação Ela disse É vizinho Ela disse É vizinho Do mercadinho Deu Maria E não tem nada a ver Você tá doido Olha a distância Onde é que vai ser Aqui Deixa eu ver Aqui Aqui Ah Pronto Vai ser aqui a entrega Peraí Vou dormir E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.